A Venda o número regimental, nós vamos dar início a essa audiência pública, quero desejar boa tarde a todos. Essa audiência é destinada a debater as causas e os efeitos, as providências, as lições apreendidas com o rompimento das barragens de rejeitos da Sociedade de Mineração Trindade, em Minas Gerais, Mariana, no distrito de Bento Gonçalves, município de Mariana, bem como as ações preventivas e reparadoras de direitos humanos resultantes dos impactos sociais e ambientais da mineração. Este evento está sendo realizado conjuntamente por quatro comissões da Câmara dos Deputados, Comissão de Legislação Participativa, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comissão de Direitos Humanos e Minorias e Comissão de Fiscalização e Controle. Essa audiência atende os requerimentos da Comissão de Legislação Participativa de número 4915, de autoria do deputado Fábio Ramalho e outros. Requerimento número 88, 2015, da Comissão de Meio Ambiente, de autoria do deputado Sarney Filho e integralmente subscrita pelos membros da Comissão de Meio Ambiente. Requerimento número 138, 2015, da Comissão de Fiscalização e Controle de Autoria do Deputado de Minas Gerais, Adelmo Carneiro Leão. Para compor a mesa, eu chamo o deputado Sarney Filho, que já está aqui ao nosso lado, representando a Comissão de Meio Ambiente. General Adriano Pereira Júnior, representante do Ministério de Integração Regional. Cláudio Bonalume, representante do Ministério das Mulheres. Gisela Foratini, representante do Meio Ambiente e da Agência de Águas. Sandra Curô, representante do Ministério Público Federal e Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Então, onde é Brasília? Corrige-se. Brasil. Brasil. A assessoria, vou dormir. O prefeito de Mariana Duarte Júnior. Carlos Henrique Medeiros, representante do Comitê Brasileiro de Barragens. Não, exatamente. Eu estou chamando, mas fica depois para um momento seguinte, que nós teremos várias mesas em função das exposições. Essa audiência, ela está sendo gravada. Pedimos autorização de todos. Lembro a todos para deixar autorização para que possamos fazer a divulgação. Deputado Lelo Coimbre, do Espírito Santo, uma das regiões prejudicadas e afetadas por esse desastre. Eu estava conversando com o representante do Ministério do Meio Ambiente e da fiscalização do próprio Ibama. Ele falava que esse é um dos maiores desastres ambientais ocorridos aqui no Brasil. Pelas consequências, pelos números que afetaram a biodiversidade, a extensão do rio, a economia da região. Portanto, esse será um debate importante para que nós possamos tomar as medidas adequadas para correção, reparação, prevenção de um problema desse tamanho, que já é repetido aqui no Brasil, mas que toda a sociedade brasileira está muito sensibilizada e temos que tomar as medidas legais junto aos responsáveis. Eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Sarney Filho, um dos autores do requerimento para que nós fizéssemos essa audiência e foi o deputado que representou a Câmara dos Deputados na comissão externa em visita ao ocorrido. Portanto, meu muito obrigado a todos. Será profícuo o encontro. Temos aqui inúmeros deputados que eu quero que nós possamos ir registrando. Deputado Léo Coimbra, deputado Hérios Biondini, minha caríssima, deputado Marcelo, Raquel Munir. Vamos pegar a relação para divulgar. E é um grande companheiro de Santa Catarina, do Espírito Santo. Passo os trabalhos para o deputado Sarney Filho. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes. Quero agradecer a todos os convidados que tiveram a gentileza e o respeito para com o povo brasileiro atendendo um convite de quatro comissões, mas também quero registrar pesarosamente que nenhum membro da empresa se dispôs a vir aqui. Quero dizer, presidente Átila, quero dizer, amigos e amigas, deputados aqui presentes, que entendo isso como uma falta de respeito para com o legislativo. A empresa demonstra, mais uma vez, irresponsabilidade, falta de respeito para com a sociedade brasileira que aqui está representada e o Congresso tem instrumentos para poder fazer uma convocação. Espero, sinceramente, que não tenhamos que usá-lo, mas se for necessário, nós partiremos até mesmo para uma CPI em caráter de urgência para que essa empresa Samarco possa vir ao Congresso Nacional, vir à Câmara dos Deputados e prestar os esclarecimentos que ela deveria ter prestado já de pronto ao Congresso Brasileiro. Quem deveria ter se oferecido para prestar esses esclarecimentos? Em primeiro lugar, deveria ter sido a empresa. Eu estive lá acompanhado de vários companheiros e companheiras deputadas e deputados e pude verificar, com pesar, o ocorrido, primeiro com a população, com aqueles atingidos. A nossa solidariedade a eles foi expressa e está sendo expressa agora também nesse momento para esses, em primeiro lugar, é que nossos olhos estão voltados. Queremos também que a Comissão Externa da Câmara, ela possa registrar, como nós vamos ver agora daqui a pouco, um depoimento de uma moradora. É o resumo de um depoimento, porque o depoimento foi muito longo, não é, deputado Eres? Nós estávamos lá e ficamos realmente muito chocados, muito estarecidos e muito penalizados pela irresponsabilidade de uma empresa que não tomou as providências devidas. Primeiro mal, o mal, a vida humana que não tem preço. Segundo, é lógico, essa é a lama soltada irresponsavelmente por desleixo de uma empresa irresponsável, cujos proprietários, duas empresas mundiais respeitadas, a BHP Billiton e a Vale do Rio Doce, deveriam também serem responsabilizadas, ou deveriam, no mínimo, no momento como hoje, como hoje, fazer uma intervenção para que ela possa, essa empresa responsável, possa começar a tomar providências emergenciais e atitudes em benefício daquelas populações. Muita coisa está sendo discutida. Muitos órgãos do poder público, Ministério Público Federal, está aqui a nossa querida Sandra Curro, que é uma militante da causa da sociedade, que é um orgulho do Ministério Público e de todos nós, na defesa dos interesses socioambientais. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os governos estaduais, a sociedade como um todo, personalidades como Sebastião Salgado, todos estão engajados em tentar minimizar os efeitos que essa lama está fazendo em toda a bacia do Rio Doce. É lógico que nós ainda não sabemos quanto tempo vai durar, ou se é para sempre que vão durar os efeitos dessa lama de ferro que está chegando já quase perto do mar. A gente tem uma certeza, pessoas, comunidades, inclusive comunidades indígenas, que vivem do Rio, ou que viviam do Rio, agora não tem mais do que viver. Os pescadores, os ribeirinhos, os pequenos agricultores que faziam suas hortas, que faziam seus plantios, agora não tem mais como viver. E quando vamos começar a ter as análises para podermos saber qual a maneira mais rápida e eficaz de revitalizarmos a bacia? Falar em recuperação da bacia não é falar de multa. Multa é uma penalidade, recuperar a bacia é uma obrigação legal. Então, cabe a essas empresas alocarem recursos, fazerem calções para que elas possam cumprir a lei e revitalizar esse leito do Rio e os rios que foram atingidos, os afluentes do Rio Doce que foram atingidos. Então, essa discussão hoje aqui, ela é uma discussão para que a gente possa receber elementos como é da nossa competência legal e através desses elementos transformá-los em propostas legais. Projetos de lei, projetos de lei complementar, emendas à Constituição. Uma coisa já é certa, presidente, não quero me alongar, mas eu acho que é necessário que a gente avance em alguns pontos que devam ser discutidos pelo Legislativo. A multa, que é uma multa pífia, o máximo da multa, 50 milhões de reais, enquanto que a gente viu que a British Petroleum pagou 20,7 bilhões de dólares. Isso sem contar, pelo que eu vi na internet, esses dados todos eu vi na internet, 7,5 bilhões que eles gastaram em recuperação e revitalização de determinadas áreas. Aqui, o maior desastre ambiental dentro do país, o maior desastre ambiental do segmento no mundo. Nós ainda estamos falando de uma multa máxima de 250 milhões. É pouco. É pouco. Não serve para servir de exemplo para que isso não ocorra mais. A multa tem que ter o seu papel didático. Não cabe, na hora de dar a multa, pensar que a empresa vai entrar em dificuldade, se o país está em recessão, não. A multa tem que ser dada pela irresponsabilidade e tem que servir de exemplo para aquelas mais de 222 barragens que tem hoje em Minas Gerais, para que elas possam, as empresas mesmo fazerem uma revisão, para que não possa ocorrer um desmoronamento de barragem a cada três anos que essa tem sido a média em Minas Gerais. E eu quero falar mais uma coisa que me deixou muito impressionado, já finalizando, para a gente ouvir o depoimento. Nós fomos de carro, subimos ali a serra, belíssima serra, e vimos não somente essa mineradora, mas vimos várias mineradoras, sede de mineradoras. Engraçado. Todas as sedes estão acima das barragens, enquanto todos os povoados dos trabalhadores das minas estão abaixo da barragem. Por que não se constrói as sedes, então, abaixo da barragem? Eu acho que isso a gente podia até fazer uma exigência legal, né? Para que as empresas construíssem abaixo, junto com a população que está correndo risco, que aí talvez eles tivessem mais cuidado. É uma provocação, mas é uma provocação que tem conteúdo. Muito bem. Alguém? Sr. Presidente, quando for possível, eu gostaria de cumprimentar por um minuto só, se a V. Exª me permite. Eu vou já permitir, deputado. Eu vou primeiro dizer que assim que a V. Exª acabar de falar, nós vamos ver o depoimento da moradora lá da vila, que foi só aterrada. Então, com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente e relator, deputado Sarney Filho, deputado Atila Lira, presidente, nossos queridos convidados. Sr. Presidente, é porque estive com V. Exª, visitando o distrito de Bento Rodrigues, e as palavras de V. Exª estão precisas. Estivemos lá, e eu, aqui, com a questão de justiça, gostaria de registrar a sua pronta dedicação, parabenizando a Casa por ter colocado V. Exª à frente dessa comissão. Não podia ter uma pessoa melhor para nos liderar nesse acompanhamento dos desdobramentos dessa tragédia do meu Estado, Minas Gerais, sem precedentes. E V. Exª realmente cativou os mineiros com as suas palavras firmes, incisivas, em relação à urgência e à celeridade que precisa ser dada nesse caso. E quero aqui só reforçar que, se, por um lado, nós, infelizmente, contamos com a omissão, contamos com a negligência das empresas responsáveis por essa tragédia, vale a pena dizer da solidariedade exemplar que não só o povo mineiro, mas o povo do Brasil inteiro está tendo nesse momento. Inclusive, Sr. Presidente, eu vou apresentar um requerimento na nossa comissão, solicitando para os V. Exª se terem uma ideia, e que essa Casa, através de V. Exª, proporcione o fornecimento de caminhões para transportar para o Governador Valadares, cidade de 300 mil habitantes quase, que ficou 100% deles sem água, os galões de água feitos em campanhas aqui no Distrito Federal e em Brasília. Estamos recebendo no nosso gabinete inúmeros telefonemas. Deputado, nós queremos transportar, nós fizemos campanha para o Governador Valadares, como poderemos ter alguém que transporte essa nossa campanha, essa nossa doação? Então, gostaria de reforçar isso, parabenizar V. Exª, dizer que estarei lado a lado com V. Exª, eu e os demais componentes da Comissão Externa, e realmente, esse é o momento, não podemos deixar passar um instante sequer sem agir, sem atuar. E, sob a coordenação de V. Exª, eu tenho certeza que nós não deixaremos passar batido ou em branco toda essa calamidade que aconteceu no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Aéreos. A senhora também participou ativa e inteira, integralmente, de toda a nossa visita. Foi um deputado atuante e muito querido em Minas, eu pude sentir isso. Então, vamos aí ouvir o depoimento da moradora atingida pela barragem. Está sem som, né? Continua sem som. Então, vamos adiantando. Presidente, deputado de Valdo Reira, do Espírito Santo. Tenha a palavra, V. Exª. Enquanto regulariza o som, eu quero também destacar a importância da Comissão Externa, liderada por V. Exª, da qual faço parte, sendo parlamentar do Espírito Santo. Também está aqui ao meu lado o deputado Lelo Coimbra, que integra a Comissão. E eu não me dirigi a Minas Gerais, mas falei o telefone com V. Exª no dia da instalação da comissão e achamos melhor que estivesse no Espírito Santo, onde, na quinta-feira, chegava a Presidenta Dilma, acompanhei em todo momento, ela levou a presença do Exército, estava lá a Agência Nacional de Águas, três ministros, e foi organizada uma reunião de trabalho onde todos os procedimentos, para não se faltar água na cidade de Colatina e Baixo Guandu, trecho do Espírito Santo, para que não faltasse água, e é o que está acontecendo, graças a Deus, pois tivemos tempo e possibilidade dessa mobilização que envolveu o Governo Federal, o Governo do Estado e governos municipais. Ali permaneci na sexta-feira, onde fizemos um seminário da Comissão da Crise Hídrica, da qual sou relator. A doutora Gisela estava presente conosco no seminário de uma brilhante contribuição pela Agência Nacional de Águas, e tivemos a oportunidade de debater com a sociedade, mais de 400 lideranças de Colatina, de diversas regiões do Estado, que puderam ter acesso a informações. Na segunda-feira, retornei à Colatina para receber o ministro da Integração Nacional, que voltava à cidade para conferir os procedimentos. Ali visitamos Baixo Guandu, e de forma que eu quero fazer esse relato, presidente, para acrescentar ao trabalho da Comissão toda essa parte que foi feita no Espírito Santo. Ao meu lado esteve o deputado Foleto, que integra a Comissão, esteve em algum momento também o deputado Lelo Coimbra, participando e contribuindo, de forma que eu aproveito este momento, presidente, para relatar esta presença nossa em nome da Comissão no trecho do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Obrigado. Vamos ver se já está em condições de ouvirmos aí. Se não for, eu falo no caminho. Tá bom. Ainda estão tentando. Então, presidente, Sarney, deputado Atra, deputado Ramalho, e membros que estão presentes, a Gisela, que tivemos juntos, o general Adriano, que também tivemos juntos, aqui está o Ivair Mello também, o quarto membro da Comissão do Espírito Santo, na comissão externa. A nossa grande preocupação, deputado Sarney, e vossa excelência foi preciso, estar na responsabilidade. A responsabilidade sobre esse acidente, ela tem que ser tratada de maneira muito, muito severa. Nós temos que usar de todos os instrumentos ou remodelar instrumentos que temos para serem usados de maneira mais intensa em relação a esse dano. Esse dano é grave, esse dano, inclusive em Minas, onde as minerações estão lá presentes, ela é simbólica, até para o estado de Minas, principalmente para nós, o dano no Espírito Santo, ele é absolutamente traumático. Nós já tínhamos um trabalho de recuperação do Rio Doce, um programa feito pelo fotógrafo Salgado, que é a recuperação das nascentes do Rio Doce. Esse programa ganhou um contorno mais importante agora, que foi apresentado a presidente Dilma, e eu queria, inclusive, que a nossa comissão externa pudesse acolhê-lo, eu vou deixar uma cópia com a comissão que está aqui se reunindo e com a nossa comissão externa, para que ele pudesse ser um plano de trabalho assumido por nós e cobrado da empresa, porque ele custa 3 bilhões de reais para ser recuperado do Rio, e nós temos que ter, nesta dimensão, o tamanho do crime ambiental criado, o tamanho da dimensão do ônus financeiro imputado àqueles que assim é o causário. Então, para nós, e é muito importante, não só esse trabalho da comissão que ora se reúne, como especialmente da comissão externa que está constituída e que tem. No Espírito Santo, a presença minha do Givaldo, do Ivair Melo, e do deputado Fauleto, que aqui não se encontra neste momento. Obrigado. Vamos ver aí, já está, já está, já consertaram ou não vai consertar aí? Tá. Então, vai. Senhor presidente, colegas parlamentares, deputado Lelo, deputado Givaldo, Fabinho, nosso líder da nossa comissão legislativa e convidados que estão com a gente aqui hoje. lá não precisa, eu por muito tempo eu presidi o estudo capixaba de meteorologia que, então, por um bom tempo, nosso general, eu trabalhei na bacia do doce, estive na enchente 2009 e na enchente 2013, junto com a defesa civil, junto com CPRM, todas as entidades que monitoram, que monitoram, na verdade, a bacia do doce, do qual me trouxe um aprendizado, uma escola técnica muito grande, aprendi a conviver com a bacia do doce. A bacia do rio doce mineira, deputado Sarney, ela é duas vezes o tamanho do estado do Espírito Santo, 90 mil quilômetros quadrados. Na verdade, um rio de integração de uma parte econômica considerável do Brasil, é um rio que tem lá suas idas elétricas, tem uma ferrovia no seu leito, de forma que, na verdade, a gente aprende que a humanidade, ela é marcada por tragédias, por questões ambientais. Desde a história antiga, quem quiser ler o Alcorão vai encontrar, quem quiser ler a Bíblia vai encontrar, quem quiser ler a história civil vai encontrar, tragédias e questões ambientais que marcam a humanidade. Das enchentes do Nilo, há outros fenômenos que, na verdade, nos marcam no nosso dia a dia. E nós insistimos em não aprender com os caminhos, com as lições aprendidas no nosso dia a dia. Na enchente de 2013 para 2014, que foi a maior enchente da história, depois de 79 da bacia do doce, nós tivemos ali quase 70% do território que foi inundado, o que impossibilitou ali, ficamos por mais de 40 dias, deputado Givalda, então o nosso vice-governador, ficamos naquele leito praticamente ilhados e insistimos em não fazer alguns aprendizados importantes. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e, claro, que todos vão relatar a tragédia, mas eu quero fazer um registro aqui da parte técnica que me cunde, até porque, por ter presidido o Incapelli junto com a Metrologia, fazer uma referência à equipe técnica do CPRM, na verdade, uma entidade que presta esse visto com clareza, com precisão e com retidão. Deputado Ela Coimbra, nós tínhamos na enchente de 13 para 14 uma determinação que vinha de alguns órgãos para nós desocuparmos o hospital de Colatina. Imagina o que é no enchente, general, você desocupar um hospital em prazo de horas. E foi, deputado, a informação técnica precisa do CPRM que acertou na base em 10 centímetros a precisão e nós não precisamos de desocupar o hospital de Colatina. Faça esse registro, porque num momento como esse de crise é fácil aqui achar um monte de culpados, mas é preciso registrar aqui entidades como essa que passam desapercebidas. Eu não vejo tanta visibilidade, inclusive, deputado Alves, no CPRM, eu quero que, como membro dessa comissão, registrar o trabalho técnico que se faz. um outro papel importante que eu quero ressaltar que faz falta que sim, e eu quero aproveitar a oportunidade, nós estamos falando isso há muito tempo, é o abandono, é o abandono de entidades e de órgãos de classe ou técnicas que fazem fiscalização. E eu quero registrar aqui o DMPM. É deplorável, é fácil nesse momento olhar por que o DMPM não fez, não fiscalizou, não correu atrás. DMPM tem de não ter dinheiro para pagar água, para pagar luz, para pagar telefone, os carros ficaram na garagem, deputado Lela, por os técnicos de alta competência não terem condição de trabalhar. Então, é fácil nesse momento porque eu venho da parte técnica, eu sou meio político e meio técnico, às vezes eu me confundo com as duas coisas, mas fazer defesa de profissionais, eu tenho certeza da seriedade que por limitações, então eu quero fazer aqui um registro, Gisela, do CPRM, do nosso DMPM, que é preciso ter sensibilidade com isso e aí fazer um registro no momento da política atual, tanto órgão de fiscalização desse Brasil, que seus profissionais com salários interessantes, vou chamar de interessantes, com construtura e não conseguiram cumprir o seu papel. Nós olhamos para a casa da Petrobras e outras denúncias que o dia a dia essa casa virou fomento de denúncia e tantos órgãos de fiscalização que tinham sim condições e salários dignos para cumprir o seu papel e não cumprir o seu papel. Então, eu quero fazer a defesa de novo, defender os órgãos técnicos, deixar o registro da competência da Defesa Civil Nacional e eu estive com o ministro Gilberto Occhi para fazer o último registro. Acompanhei de perto, o deputado Lelo Coimbra, eu estou encerrando, já acendei. Estive com o deputado Foleto, o acidente foi na quinta, na segunda-feira, eu estive com o deputado Foleto, que é morador da cidade de Colatina, onde corta o nosso Rio Doce. E eu tinha informações técnicas e seguras, General, que a tragédia era do tamanho que aconteceu. Não era aquela coisa que estava pintando Valadares 60 dias sem água, Colatina 60 dias sem água, que todo mundo ia morrer por resíduos de contaminação e os órgãos técnicos precisam trazer tranquilidade, informação ao povo, conhecimento, de forma que eu vejo que funcionou. Claro, vai ser apurado os fatos, responsabilidade severa a quem tecnicamente a competência ele não cumpriu, mas é preciso trazer um pouco mais de tranquilidade. Só deixar um registro, falei com o ministro, quero falar ao general e aos órgãos do governo federal. Não funcionou, nesse caso, um plano de comunicação. Funcionou a defesa civil, funcionou o exército, funcionou, todas as indígenas funcionaram, mas faltou um plano de comunicação para conversar com as pessoas, levar informação e levar conhecimento de forma que hoje a coisa está sendo feita ações, está sendo mitigada, o governo está presente, os municípios estão atuando, os prefeitos, mas nós precisamos de aprender com isso. Um bom plano de comunicação para conversar com as pessoas técnico e politicamente é fundamental para trazer tranquilidade a todos aqueles que agora são atingidos. Muito obrigado. A palavra do deputado Fábio Romário, presidente da Comissão de Legislação Participativa e coordenador e coordenador da bancada de Minas Gerais. Obrigado, Sarney. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes a essa audiência pública, senhora procuradora, senhor general, doutora Gisela, nosso deputado Átila Lira. Aqui nos reunimos hoje para discutir e procurar focar alguma luz sobre os fatos que motivaram a recente tragédia ocorrida no município de Mariana, no estado de Minas Gerais. Visitei o distrito de Bento Rodrigues com o Sarney e muitos parlamentares mineiros e pude ver de pé a tragédia. É uma das maiores catástrofes ambientais do país que já altera a vida de milhares de pessoas. O Mar de Lama me lembrou um filme de terror, uma cidade fantasmósica e completamente destruída. Ver aquela cena devastadora não me tocou não apenas como brasileiro, mas em especial por ser mineiro e amar demais a minha terra. Quanto mais se anda, mais se fica impressionado com a destruição. Fiquei horrorizado com o cenário. Furei dezenas de mortes, 631 pessoas estão desabrigadas que perderam totalmente suas moradias, parentes e amigos. O que se orpreende nesse desastre é o relato dos moradores que muitos nem sequer receberam ligação telefônica para sair do local como a empresa Samarco afirma ter feito. Essas famílias perderam tudo. O que aconteceu foi uma falha grosseira por parte da Samarco que poderia ter avisado com o mínimo de antecedência ou mesmo ter um sistema de segurança sirene para proteger a população em torno da barragem. Os estragos trazidos nunca serão recuperados independentemente da multa aplicada aos responsáveis. Mas a multa à mineradora Samarco não pode deixar de ser paga, mesmo sendo o pifo o valor de 250 milhões determinado pelo IBAMA. E não basta punir, é preciso reparar os danos. A multa corresponde apenas a 9% do lucro obtido pela Samarco que foi de 2 bilhões e 800 no ano passado. Ademais, o dinheiro de multa vai para a União e não para a Mariana e regiões atingidas pelo desastre de rejeitos da mineradora. Precisamos que o dinheiro chegue às regiões atingidas. Os debates da presente audiência serão fundamentais para investigar as causas e exigir a punição dos responsáveis além de subsidiar e redirecionar os rumos das discussões referentes ao novo Código da Mineração. Voltemos agora ao debate do qual esperamos que seja gerada muita luz e muitas soluções para nossos problemas em vez de ficar em vez de muito calor e palavras vãs que de nada socorrerão nossas necessidades de construir um país mais justo próspero e com boa qualidade de vida para todos os nossos filhos. Obrigado. Muito bem. Bem, nós vamos dar início então, eu tenho muitos deputados inscritos, mas nós temos duas mesas, vamos dar início então à primeira mesa, senão não vai dar tempo da gente ouvir, vamos ficar só ouvindo os deputados, e esse a gente tem todo o fim do ano até para ouvir, mas vamos em frente. Logo depois, no intervalo, assim que for possível, eu vou colocando os deputados que ainda não usaram da palavra. Então vamos começar pela ordem aqui de inscrição, o vindo-general Adriano Pereira Júnior, representante do Ministério da Integração Nacional. Bem, boa tarde. Boa tarde a todos e cumprimentando o deputado Sarney Filho, eu estendo o cumprimento do Ministério da Integração Nacional a todos os parlamentares aqui presentes. Cabe ao Ministério da Integração e à minha Secretaria atender esse desastre na parte das emergências. Então nós temos que dividir muito bem quais foram as ações desenvolvidas até o presente momento dentro desse escopo de ações emergenciais. Nós estivemos lá na Samarco, no município de Mariano, o governo federal esteve presente 12 horas, 14 horas após o acidente. O acidente ocorreu à tarde de um dia, na manhã do outro dia nós estávamos presentes lá, procurando reconhecer o que estava acontecendo em loco para poder, a partir daquela visita à área, elencar quais as ações nós deveríamos desenvolver. Dentro do desastre ambiental que é muito sério, nós tivemos danos humanos. No município de Mariana nós tivemos mortes, tivemos feridos, tivemos desabrigados, desalojados, foi uma grande tragédia que atingiu o distrito de Bento Ribeiro, de Bento Rodrigues, retifico. No prosseguimento do vale em direção ao mar, nós tivemos como pior dano humano a ausência de água para aqueles municípios que captavam água do Rio Doce, tiveram que desligar os seus equipamentos, as suas estações, deixar de tratar a água e fazer a distribuição. A tragédia se punha como de maior gravidade para os municípios com grandes populações, cujo abastecimento de água por meios alternativos é bem mais complexo. E se destacavam dois municípios, Governador Valadares, com mais de 250 mil habitantes, e Colatina, em Minas Gerais, um município também com um núcleo de habitantes que ultrapassa os 150 mil habitantes. gravidade maior para o município de Governador Valadares. Por quê? Porque ele não estava preparado para isso e não havia tempo. Desligaram a distribuição e não havia um meio alternativo já devidamente estruturado. Colatina, os municípios do Espírito Santos tiveram um tempo de se preparar para a chegada do que a gente chama dessa onda de água amarela que vem pressionada por uma onda de lama mais atrás. Então, vou tentar para demonstrar ao auditório quais foram as ações, começando por Mariana. Mariana, a empresa assumiu todos os custos para retirar a população atingida, abrigar essa população, primeiramente em um ginásio. A execução de todas essas ações foi feita pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Nacional, Coordenadoria Estadual e Coordenadoria Municipal. Mas os meios foram basicamente todos eles, além das doações que chegaram lá da nossa população, foram custeadas todas essas ações pela Samara. Numa primeira etapa a população foi abrigada em um ginásio, como já havia dito, e numa segunda fase eles foram abrigados em hotéis e pousadas da região. Já está em curso a transferência dessas pessoas, das pousadas e dos hotéis, dessas famílias, para casas alugadas pela Samarco para que essas pessoas retornem o mais rápido possível a ter uma vida normal, apesar das perdas. Então, consideramos que o atendimento emergencial prestado à população atingida no município de Mariana, à luz da defesa civil, foi satisfatório. Problema do abastecimento de água. na quinta-feira passada, eu me desloquei com a comitiva da presidenta Dilma, fazendo todo o sobrevoo da calha do Rio Doce e permaneci em governador Baladares, que era o problema mais crítico. Durante o final da tarde, à noite de quinta-feira, estabelecemos um planejamento para a operação Carro-Pipa, que era a única forma que nós tínhamos inicialmente de fornecer a água à população. Chegamos aos seguintes números, nós precisávamos obter, captar, transportar e entregar à população seis milhões de litros de água dia. Esse é o dado aceito internacionalmente de consumo de água dia por pessoas em situação de emergência. Para se ter uma ideia, a cidade normalmente consome 15 milhões de litros de água dia. Nós tínhamos disponibilidade de 3 milhões de litros de água dia tratado, que seriam transportados de uma cidade vizinha, em Patinga, que não havia sido atingida, já que a captação de Patinga não é no Rio Doce. Mas nós não tínhamos um outro fator, é o transporte, nós não tínhamos caminhões suficientes disponíveis para atender essa demanda, nem para transportar os 3 milhões de litros dia. Nós só conseguiríamos atingir esse índice, essa capacidade, na melhor das hipóteses, no dia de hoje, uma semana praticamente, depois da data que eu estava lá. Isso não era muito cabível, ou seja, nós tínhamos que ter alguma outra solução, porque a primeira semana, as pessoas ficaram sem água a partir de segunda-feira à noite, estamos falando em quinta-feira, quatro dias, mas elas ainda tinham reservatórios, tinham cisternas, o próprio serviço municipal de águas tinha água nos seus depósitos e forneceu gradativamente, jogou isso para a rede. Agora, nós estávamos no seguinte dilema, nós tínhamos 700 mil litros de água a dia, que nós podíamos entregar, era a nossa capacidade, e a água que a população ainda, porventura, aqueles que foram previdentes tinham, estava terminando. Então, a solução foi partirmos para estudar a possibilidade de usar a água do rio, do rio doce. Verificamos que a turbidez da água, que é um dos nossos, dos nossos fatores que determinam se eu posso utilizar a água ou não, aliado à capacidade que a estação de tratamento tem de fazer essa purificação da água, verificamos que a turbidez da água, que passou de 100 no início quando chegou a onda. Na quinta-feira estava em torno de 30 mil partículas por milhão, é um dado técnico, eu só sei dizer que é 30 mil, a ordem grandeza é essa, 32 mil. Na sexta-feira nós já captamos sem tratamento, nada, a natureza trabalhando, já estava em 11 e no sábado ela estava em 2. com uma turbidez de 1 mil por milhão, a ETA normal já poderia retomar o fornecimento de água. Por iniciativa da empresa Samarco, já na quinta-feira à noite eles me disseram que havia um produto que é utilizado em outras estações no mundo todo, que embora custe mais caro do que o hidróxido de alumínio que é utilizado por todas as nossas ETAs ou quase todas, estações no Brasil todo, ele tinha um poder floculante muito maior e que a empresa forneceria esse produto na quantidade necessária para reativar a estação de tratamento de águas operacionais que é operada pelo município de Governador Valadares. Resolvido o primeiro problema, fizemos testes no laboratório do SAI e o produto era eficiente. Nós testamos com uma turbidez de 13, 14 pontos e ela caiu para menos de um que já possibilitaria o tratamento da água. restava uma outra dúvida. A água tem alguma contaminação? E essa dúvida só se poderia tirar mediante uma análise por laboratório especializado. Corremos e faz junto ao governo do Estado e conseguimos, obtivemos da Copasa Minas Gerais, o compromisso de a hora que a amostra chegasse em Belo Horizonte, o laboratório estaria esperando para fazer esse laudo, para fazer essa análise. E isso aconteceu durante a madrugada de sábado e às 10 horas da manhã de sábado eu recebi o telefonema dizendo que o laudo estaria vindo para o governador Valadares trazido pelo governador que se encontraria lá com o ministro Gilberto Roque mas que o laudo era positivo quanto a potabilidade da água. A partir daí foram acionadas foi acionada a captação do rio foi feito o tratamento da água e a partir de sábado a tarde final de tarde iniciando a noite foi iniciada a distribuição normal de água para o governador Valadares. Essa normalização ocorreu o fornecimento até preencher todos os sistemas que estavam vazios toda a população passou a receber água na torneira a partir de estão recebendo um cartão amarelo aqui mas nós fazemos então esse registro que segunda-feira toda a cidade de governador Valadares tinha água potável em suas torneiras. Tendo em vista o tempo eu vou pular governador eu digo resolvido o problema de governador todo o vale do doce todas as cidades do vale que captam água no rio doce não são muitas se não me falha em memória são seis poderiam usando o mesmo sistema abastecer a população sistema de abastecimento da água emergencial resolvido para Minas para o Espírito Santo senhores tivemos tempo e a defesa civil estadual e municipal com o apoio do governo federal se preparou para isso baixo Guandu desligou o sistema de captação do rio doce já estava pronto um novo sistema de captação no rio Guandu não houve interrupção de fornecimento de água e Colatina que não tem essa possibilidade ela está com um sistema provisório abastecendo a cidade não temos problemas de pessoas sem água ou com que estejam passando por isso obrigado pela atenção obrigado vamos ouvir agora o orador seguinte que é a senhora Gisele Faratini representante do Ministério do Meio Ambiente 10 minutos boa tarde tão obstumada vir a essa casa e ainda não aprendi boa tarde a todos e a todas agradeço ao deputado Sarney Filho por mais esse convite a Agência Nacional de Águas não se furta a estarmos aqui dando as nossas contribuições eu só queria fazer talvez um registro eu estou aqui como representante do Ministério do Meio Ambiente mas na verdade como diretora da Agência Nacional de Águas estou representando a agência mesmo porque o Luciano está aqui é diretor do Ibama e também vai ter a sua fala mas enfim eu queria pontuar o seguinte para mim está sendo duplamente difícil acompanhar esse esse evento sou de Vitória do Espírito Santo nasci na Bacia do Doce estive com os deputados lá em Colatina na sexta-feira nós somos cinco diretores na ANA e três diretores se deslocaram para a Bacia então o Vicente que é o diretor presidente e o Ney Maranhão foram para a parte mineira da Bacia e eu fui para a parte vamos dizer do Espírito Santo enfim não só estamos agindo nesse nesse evento específico mas já víamos acompanhando todos os estados tanto o Espírito Santo quanto o Minas Gerais na questão da seca que assola a Bacia há três anos e no meio disso uma enchente em 2013 o que deslocou inclusive ali a Foz do Rio Doce bom a CPRM eu queria também fazer o registro deputado a CPRM é de altíssimo nível e ela opera a rede de monitoramento da Agência Nacional de Águas então estamos fazendo um trabalho realmente muito bom lá bom eu trouxe alguns um resumo simples do que está sendo feito mas eu queria deixar esse registro que a Agência Nacional de Águas está acompanhando essa crise hídrica no Sudeste principalmente eu como responsável pelo acompanhamento da crise não só no Rio Doce mas em todos os dois estados já vimos junto aos dois estados junto às instituições acompanhando todas as reuniões de crise que os estados dos comitês de crise que os estados implementaram e com várias ações inclusive registrando ou encontrando fontes alternativas de abastecimento de água para a questão por exemplo da região metropolitana da Grande Vitória mas em síntese no acompanhamento desse evento específico a Agência Nacional de Águas vem atuando em três eixos desde que subimos do ocidente participamos de toda a preparação junto ao Senado desse acidente e estamos trabalhando em três eixos acompanhando e monitorando a evolução do evento ao longo do Rio Doce definindo algumas propostas alternativas de abastecimento para os municípios que captam diretamente no Rio Doce o general disse que são realmente seis municípios nós temos desde 2010 na agência o Atlas de Abastecimento Urbano conhecido como Atlas Brasil e desde 2010 disponibilizamos para todos os municípios do Brasil qual seria o melhor arranjo de abastecimento inclusive preocupados que estávamos com a dependência de certos municípios a uma só fonte de água então de posse desse Atlas de Abastecimento conseguimos aí definir algumas fontes alternativas de abastecimento para os municípios e também num terceiro eixo avaliando o tempo de interrupção do abastecimento em razão da passagem da onda de rejeito e monitoramento da qualidade da água ao longo do Rio bom no momento estamos também trabalhando na verdade trabalhamos no primeiro momento muito junto ao operador nacional do sistema preocupados com as três barragens de usinas hidrelétricas ao longo do Rio para que essas usinas pudessem fazer um pequeno depletionamento para deixar um volume de espera preocupadas com a integridade inclusive dessas desses barramentos das usinas então fizemos um acompanhamento diário junto ao ONS no sentido de acompanhar a situação dessas barragens Candonga Baguaria e Morez Mascarenhas e Porto Estrela Porto Estrela não está exatamente na bacia mas é uma reservação vamos dizer estratégica de água para a bacia também o sistema de alerta que temos junto com a CPRM trabalhamos passamos a operar em regime de 24 horas por dia fornecendo esses dados para a defesa civil e também fizemos uma previsão de tempo de chegada dessa onda do rejeito em cada município e alertando a cada sistema de abastecimento autônomo desses municípios que essa onda demoraria x tempos para chegar bom como o general disse em Colatina nós tivemos aí embaixo o Guandu tivemos a possibilidade de termos um trabalho prévio juntamente com esse Atlas Brasil identificando fontes alternativas conseguimos junto aos municípios um arranjo de qual seria esse abastecimento alternativo enfim e subsidiando tanto a defesa civil quanto os municípios nessa logística importante numa situação como essa então basicamente foram essas as nossas atividades durante são inúmeras reuniões são visitas rotineiras à bacia intensificando o nosso monitoramento e também como eu já disse já vínhamos discutindo tanto com o estado de Minas quanto o Espírito Santo o Atlas de Poluição de Bacias Hidrográficas que nós estamos lançando no ano que vem para todos os municípios identificando qual o melhor arranjo já tínhamos um arranjo para abastecimento agora vamos ter o melhor arranjo para esgotamento sanitário de cada município e também trabalhando identificando junto ao estado do Espírito Santo e Minas Gerais praticamente junto a Cezan e a Copasa quais seriam as melhores obras estruturantes que entrariam no plano nacional de segurança hídrica que também estamos desenvolvendo e vamos entregar meu tempo está esgotado mas enfim tinha algumas ações ainda para identificar tem três minutos bom enfim como disse é um trabalho de outurno estamos todos bastante mobilizados na agência atualmente com duas equipes em campo fazendo um acompanhamento das ações inclusive do IBAMA da defesa civil e da CPRM agradeço mais uma vez o espaço concedido a nós e fico à disposição de todos para perguntas obrigado Obrigado vamos agora passar Cláudia Monalume representante do Ministério das Mulheres Igualdade Racial e dos Direitos Humanos dizer doutora Cláudia que a gente teve lá em Marília uma reunião da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa Mariana 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 é bem boa tarde a todos e todas em nome da ministra Nilma e do secretário Rogério Sotiri de Direitos Humanos eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecer um pouco as ações que a gente vem fazendo com essa pauta em especial no foco dos direitos humanos principalmente das pessoas atingidas direta e indiretamente por este desastre bom a partir do desastre da região serrana em 2011 se criou no governo federal um grupo de trabalho para ver a questão de direitos humanos lá nós tivemos vários fatos de crianças e adolescentes com direitos violados então criou-se esse grupo de trabalho e a partir dele se criou o protocolo nacional conjunto para a proteção integral de direitos de crianças adolescentes idosos pessoas com deficiência em situação de riscos de desastre esse protocolo reúne vários órgãos do governo federal a secretaria de direitos humanos e o ministério da integração que o coordenam o ministério da saúde da educação o MDS o ministério da justiça defesa e o ministério das cidades o protocolo ele prevê então tem várias outras comunidades que estão pelo mesmo drama ele prevê as ações vocês não sabem também eu acho que entrou o problema só tirar o som ali que estava com defeito muito bem funcionou o som né então o protocolo prevê ações que visam assegurar o atendimento o socorro e o retorno a regularidade dessas pessoas que foram atingidas então nós temos a questão da prevenção e preparação a resposta quando ocorre o desastre e a recuperação a partir da situação de Mariana quando nós tivemos então o desastre estivemos lá a ministra Dilma e uma equipe para ver como é que estava o acolhimento o atendimento com o foco em crianças adolescentes idosos e pessoas com deficiência em relação a prevenção a gente pode dizer que ficou claro que nós tivemos falhas não havia um plano de evacuação com isso nós perdemos cinco crianças e cinco idosos dos quais alguns ainda estão desaparecidos os relatos das famílias são muito trágicos no sentido de eu socorro quem primeiro a criança ou o idoso não havia de fato uma preparação com relação a uma necessidade de evacuação da área principalmente em Bento Rodrigues que foi a que foi mais rapidamente atingida então de fato essa é uma lacuna que a gente percebeu o que ficou na etapa preventiva na etapa de resposta a comunidade a prefeitura o governo do estado e a empresa a partir do momento que passou a ser acionada conseguiram dar resposta abrigar todas as pessoas receberam alimentação acolhimento inclusive a partir do terceiro dia a gente já tinha equipes de apoio à saúde mental equipes também apoiando a questão de recriação das crianças que estavam desabrigadas então a gente entende que a fase de resposta ela estava bastante satisfatória o que nos preocupou um pouquinho nessa fase foi a questão das informações que o deputado já levantou aqui eram muitas informações desencontradas chegando aos desabrigados as pessoas e isso fazia com que houvesse uma certa confusão muitas dúvidas a gente orientou as equipes que estavam lá a que procurassem unificar essa informação em relação aos idosos nós tínhamos casos em que idosos ficaram separados dos filhos que faziam a principal acolhida lá em Bento Rodrigues então tinha uma queixa de não saberem onde estavam esses filhos sabiam que estavam vivos mas não sabiam em que hotel estava também foi feita a orientação para que se procurasse mesmo ainda nessa fase de hospedagem em um hotel aproximar os familiares que estavam desencontrados a questão da saúde mental uma preocupação um nível de ansiedade muito grande entre as crianças entre os idosos principalmente muito choro muito pânico então a gente tinha equipes e a preocupação que o Ministério da Saúde que faz parte também dessa nossa atuação tinha era que se começasse uma medicalização talvez desnecessária porque tinha equipes de saúde pública ao mesmo tempo que tinha equipe de saúde contratada pela empresa todas atuando com o mesmo público foi uma preocupação também que nós deixamos com a equipe local para que se monitorasse a situação e uma outra questão foi a questão de Barra Longa a gente fala muito aqui em Mariana mas o município de Barra Longa também foi bastante atingido e nós tivemos depois relatos de pessoas que acabaram não recebendo esse acolhimento elas foram para casas de parentes para casas de vizinho mas também tem um número grande lá de desabrigados e principalmente de agricultores isolados que merecem a nossa atenção depois disso nós reunimos o comitê por duas vezes como a questão do desastre é muito mais ampla que esse público dos direitos humanos a Casa Civil lançou um decreto criando então um comitê específico para a situação de Mariana que passa a ser coordenado agora pela Casa Civil nós vamos passar a compor a orientar a passar os encaminhamentos que a pauta de direitos humanos teve para que esse comitê específico de Mariana siga monitorando e o que a gente entende para a fase de recuperação que está se iniciando agora daquela região ali uma das questões é o integrar os esforços as famílias elas têm uma preocupação muito grande com o retorno o protocolo prevê a reconstrução da vida familiar e comunitária e a comunidade de Bento Rodrigues fala muito isso eles querem de volta a comunidade deles a vizinhança deles a uma estrutura muito similar eles não querem simplesmente uma casa para morar eles querem a vida familiar e comunitária reestabelecida então as famílias que tinham relações de vizinhança e aí a gente avalia como muito importante que se integre judiciário poder público municipal estadual federal e legislativo no sentido que de fato se construa um plano de ação que contemple essa vontade dos moradores principalmente que foram desalojados e não tem possibilidade de retorno às suas propriedades outra questão são os atingidos indiretamente os pescadores os agricultores familiares nós chamamos o MDA que está sendo parceiro também realizando um levantamento de perdas de necessidade de reassentamento desses agricultores a questão de documentação a escola perdeu toda a vida escolar das crianças ela não era informatizada ainda então o MEC está vendo junto a prefeitura a secretaria de educação de Mariana como é que a gente resgata isso embora todas as crianças já estejam de volta à escola estão juntas estudando no mesmo espaço físico o que é muito importante com as mesmas professoras merendeiras mas a gente precisa resgatar essa vida escolar deles além disso a questão da saúde dos idosos que nós estamos monitorando tem alguns idosos com saúde bem debilitada que estavam nos hotéis e agora as residências para onde eles vão ser alocadas precisam ser adequadas a essa situação de saúde dele então são algumas questões que nós da secretaria de direitos humanos estamos monitorando e contamos com o apoio de todos obrigado obrigado vamos agora olha nós estamos aqui com a presença do prefeito de Mariana que eu convido para fazer parte aqui da mesa mas antes nesse inter vamos ouvir do prefeito do prefeito